Olá galera, beleza? Vamos fazer um videozinho desse carro aqui ó Novo Elantra, New Elantra né Tem aquele primeiro modelo que vai até 2016 Esse daqui já é um modelo novo, modelo 2017 O painel, aquele outro, a central fazia tipo um V assim Um outro modelo de painel Esse daqui ele já tem um painel mais atualizado Nós fizemos a instalação aqui de uma NIMUS N500 Que é uma quadricor com 2 GB de RAM, 32 GB de memória Tela Full HD com IPS Ou seja, pode olhar de qualquer angulação que você vai enxergar a tela de forma nítida Android 12 Essa já é a segunda geração da NIMUS N500 Ela já vem com o DSP, que é o processador digital de áudio Que serve pra você ter uma melhor equalização e uma melhor qualidade de som Apple CarPlay e Android Auto Que é feito pelo Z-Link de quinta geração Também já tá incluso, lembrando Que Android CarPlay com fio ou sem fio O Android Auto com fio Porém, eu já conectei vários celulares sem fio Mas eu não estou prometendo, eu estou apenas te informando Que se você conseguir conectar seu Android Auto sem fio Você vai tá ganhando um bônus Sem pagar nada mais por isso, beleza? É só título de informação Android YouTube Pro e YouTube normal Essas centrais, a N500 já vem com a câmera de ré Engatei a ré, ela mantém a câmera aqui, ó A barra não é dinâmica, tá ok? Desengatei Aqui no caso o cliente não optou pela frontal Mas se você quiser dá pra colocar a câmera frontal Tá? Você paga adicional ou a gente coloca, fica normal Assim como dá pra colocar também as câmeras Full HD Essa câmera aqui ela não é Full HD Mas ela ficou com a imagem muito boa Tá? Mas dá pra colocar também o Full HD Full HD é outro patamar Já vem com o Waze também Pra que você possa utilizar Lembrando, o Waze, Google Maps Todos os aplicativos que você usa online É necessário que você compartilhe a internet do seu celular Pra poder navegar na central Ela não tem... Ela não gera o sinal de Wi-Fi próprio Então você precisa ter um chip de dados Pra que ela possa fazer essa conexão Tá ok? Outro dia o cliente falou Ah, mas eu vou ter que gastar a internet pra... Pra utilizar os aplicativos Caramba, gasta no celular Não vai gastar no central É meio difícil Mas beleza Conectou o Wi-Fi Você tem a opção de comprar um modem 4G Se você quiser deixar ela conectada o tempo todo A gente tem esse modem disponível pra venda Que é o mesmo modem que vem na NIMUS N1000 A gente tem esse modem pra venda a vulso Que serve em qualquer central multimídia Aí ele gera o sinal de Wi-Fi Não só pra central Mas também pra todos os ocupantes do veículo Beleza? Aqui ele vai demorar um pouco pra carregar o mapa do Waze Porque a gente tá embaixo de uma estrutura Tem dois andares de estrutura metálica em cima do carro aqui Então ele vai demorar um pouquinho pra achar o sinal Carregar o mapa tudo direitinho Tá ok? Aqui a gente tem o menu principal da central Então eu tenho aqui o GPS offline Que é o GPS aí sim Que você não precisa da internet pra estar utilizando Porém Se quiser conectar a internet Ele também te dá sugestões de rota E faz atualização online dos mapas Tá? Reprodutor de música e vídeo O DSP Que faz a equalização do som Tá? O Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações Sem a necessidade de pegar no smartphone Se quiser escutar a música via Bluetooth Você também consegue escutar tudo normalmente Tá ok? Rádio AM FM Aqui você tem informações de configurações do veículo Tem várias informações de porta aberta Câmera dinâmica, panorâmica, enfim Tá? Que você consegue acessar tudo Pela tela da central multimídia Tá bom? Ela mantém todas as funções originais funcionando Tá? Não perde absolutamente nada Aqui a gente tem ferramenta de pesquisa do Google Google Chrome Tá? Você consegue dar o blackout na tela Ela continua tocando o som Caso você esteja em uma estrada Em algum lugar Que você quer reduzir o brilho da central É só entrar ali que você faz o blackout Tá ok? Monitor de sinal de GPS O GPS Brasil Que é o GPS Offline Aqui a gente tem o Spotify Netflix E aqui você tem a opção de trocar o menu da central Então eu consigo mudar o diagrama da tela inicial da central Tá? Tem vários modelos Então isso você pode fazer de forma gratuita Deixar a central mais com a sua cara Caso você queira Lembrando que o menu da NIMUS é aquilo mesmo galera Ele é mais conservador Tá? Na N500 você tem a opção dessa mudança de menu Na N1000 não É esse menu aqui E não tem a opção de troca Tá? Faz também o multitela O multitela o que que é? É você fazer a divisão de tela entre duas funcionalidades Tá? Vou entrar aqui ó Deixa eu... Vou abrir o Waze Novamente Deixa eu abrir o Waze aqui Só pra vocês verem como que funciona Então aqui eu tô com a tela do Waze aberta Eu venho aqui Seguro em cima do aplicativo Aqui ó Tá vendo que apareceu duas barras Faz uma do lado da outra Arrasto até a barra que eu quero Pro lado direito Pro lado direito ou esquerdo E aí que no outro lado eu quero deixar a rádio Peraí Vamos lá Deixa eu só baixar aqui o volume Pra não dar problema com a... Deixa eu abrir o Waze aqui de novo Não sei se ele vai abrir Vai manter o Waze aberto galera Porque ele ainda não carregou os mapas em função do... Do... Do sinal de internet Tá? Mas vamos lá Vamos tentar aqui de novo Pra tentar mostrar pra vocês Metade da tela Eu deixo o Waze Tá aqui E na outra metade Eu coloco a rádio Não, ele não vai Tem que carregar Ele carregar o mapa inteiro Mas eu vou abrir outras duas telas aqui Eu vou botar aqui Na metade Eu acho que esse daqui vai abrir Quer ver? Só pra vocês verem Então aqui a tabela de menus Da central E aqui o rádio Então ele abre os dois aplicativos normal Ele não tá abrindo o Waze Porque ainda não carregou os mapas No aplicativo Que a gente tá embaixo da estrutura metálica Ele demora um pouco mais pra carregar Mas é assim que funciona Beleza? Central 100% plug and play Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco A gente tem central pra todas as versões do Elantra Tá? E aí qualquer dúvida Temos todos os modelos de centrais também Nimos N500 Nimos N1000 São as das centrais mais tops Que tem no mercado hoje A nova linha da Q8 A linha A E com tudo disponível A pronta entrega Ok? Qualquer dúvida é só chamar a gente WhatsApp 011947009562 Se quiser vir pessoalmente na nossa loja Rosane de Bar 88 na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanusgaragem.com.br Olha como fica o painelzão aí Tá top, né? Qualquer dúvida é só chamar aí galera Valeu!